Oi pessoal, hoje a gente está aqui no experimento e aqui é onde que eu vou sentar pessoal, não está aparecendo uma coisa, eu vou arrumar para vocês, aqui, arrumei, aqui é onde que eu vou sentar, aqui é onde que eu vou armar, essa bolinha aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas essa bolinha, daí vai cair aqui, pera deixa eu arrumar aqui, vai cair aqui, vai descer, vai descendo e vai bater aqui, entendeu, e eu botei um banquinho aqui, e eu botei essa montada para ficar bem seguro, eu acho que vai dar certo, aqui, deixa eu ver, então, tchau bolinha, tchau bolinha, tchau, e bateu, bateu a bolinha, e esse, esse foi o meu teste, dessa bolinha aqui, e tchau.